Fique em casa, você que tem falta de nada, que mora em andares altos e nunca foi numa quebrada, que não sabe o que é as finanças saírem do trilho e tirar do suor de cada dia o alimento para os filhos. Fique em casa, você que matriculou seu bebê no colégio bilingue e sem trabalhar, ele já tem o dinheiro do AP. Enquanto por aqui, o pai de família, ao ter, sua geladeira vazia chora, sem dinheiro para comer. Fique em casa, em sua estrutura privilegiada, cada um no seu quarto, com seu iPad, não dá em nada. Enquanto por aqui, vamos tentando juntar os cacos, com seis da mesma família, dividindo o mesmo barraco. As crianças choram sem entender a situação, o papai não tem emprego e a mamãe não foi comprar o pão. Ainda tem playboyzinho querendo entrar para a história? Quem for pego na rua vai preso? Te desmascaramos, João Dória. Até se vestiu de gari, obcecado pela presidência. Para os grandes empresários, isenção. Para o povão, truculência. Parei por aqui. Era só uma pequena crítica. Enquanto o povão sofre querendo trabalhar, quem tem a caneta na mão só quer fazer política. Mas esse ano tem eleição. Fique esperto, nem pista. Chega de político ladrão, charlatão. Tiriricas. Fique em casa.